Olha aí, minha gente, de volta com o nosso programa Manhã da Gente. Quem não me segue aí no meu Instagram, segue lá, Marília Lima TV, tá? E olha só, durante essa época de carnaval, é comum, gente, que a oficialização de comidas e bebidas nas ruas, né, sejam feitas. E Gabi Lima já está ao vivo com o nutricionista fazendo um alerta também para a população. Bom dia, Gabi, com quem você está hoje? Oi, Marília, bom dia, minha linda, tudo bem? Pois é, viu, muito necessário que as pessoas estejam atentas ao que elas vão comer, né, o que vão ingerir, consumir nesse período de carnaval. A gente já vem aí de vários dias de festividades, então é muito importante que as pessoas estejam alerta para não ter aí nenhuma indigestão, nenhum problema estomacal. Eu estou ao lado do nutricionista Rodrigo Dutra, ele tem mais informações, mais orientações para as pessoas, né, isso, Rodrigo, queria que você falasse para a gente. O que a gente tem que tomar cuidado assim? Como evitar coisas que possam trazer prejuízo à nossa saúde? Bom dia. Bom dia a todos que estão aí ao vivo. Então, a gente sabe que a gente está numa época de folia, entretanto, a gente não pode se descuidar da nossa saúde. E a saúde, ela vem também através do que a gente come. Muitas vezes, quando a gente está na rua, quando a gente está no bloquinho, a gente esquece de olhar para o que estamos comendo. E é muito importante a gente observar tanto o que estamos comendo, a qualidade daquele alimento, quanto também a segurança que eles nos trazem. O estabelecimento ao qual a gente está comprando, sabemos que nem sempre vai ter um restaurante por perto ou algum outro estabelecimento que tem uma estrutura melhor, né? Mas é importante que a gente tenha alguns pontos de atenção, como observar como está sendo a conservação desse alimento, se é um alimento que deveria estar na refrigeração e não está na refrigeração, se é um alimento que aparentemente está ali há muito tempo, certo? Também influencia bastante. Se é algum tipo de bebida onde não foi higienizado, um suco, acontece muito também, às vezes, contaminação através de cascas de frutas que são batidas para o suco. Então, são pontos que a gente sempre tem que observar, porque muitos micro-organismos, eles estão presentes e eles começam a se proliferar. E quando a gente faz essa ingesta, num calor, principalmente que a gente está, né? A gente pode aí estar contraindo uma contaminação alimentar e a gente atrapalhar nossa bela festividade, que é o carnaval. José Rodrigo, isso que você falou em relação à higienização do ambiente, é muito importante. Então, assim, para quem trabalha vendendo as coisas, o que essa pessoa que faz os lanches para vender, faz o suco, faz os drinks, o que essa pessoa tem que ter em mente na hora de oferecer isso para o cliente? Primeiramente, a higienização do próprio ambiente, certo? Então, assim, é ter um controle de higienização dos materiais, dos utensílios, das panelas, isso é muito importante. Também é importante a gente se atentar à refrigeração, certo? Os alimentos, eles devem, os que são necessários, estar em refrigeração. E o manipulador de alimentos, ele também tem que ter muito cuidado, porque a saúde dele pode colocar a saúde dos outros em risco. O cuidado dele também pode colocar. Então, assim, sempre ter cuidado com os pelos, devem estar realmente aparados. O uso de touca, se necessário, o uso de máscara para poder estar manipulando aquele tipo de alimento, para que a gente não possa, via também, ter uma contaminação que às vezes não é o alimento em si, mas sim o manipulador que está passando. As unhas sempre muito bem cuidadas, cortadas, aparadas, higienizadas, para que a gente evite veículos de contaminação, tanto do manipulador para o alimento, quanto do ambiente para o alimento. Perfeitamente. Então, assim, é importantíssimas as dicas. E aí, ainda temos dias de folia aí pela frente. Qual é a importância da gente se manter hidratado? O que a gente tem que fazer? Estamos nesse período de calor, como é que a gente se hidrata nesse período de folia? Então, a gente sabe que a folia, ela está aí, a gente passa horas e horas, e muitas vezes a ingesta de bebidas, né, alcoólicas, ela piora a nossa hidratação, na verdade. Ela nos desidrata. Então, é importante que a gente sempre faça o consumo de bastante água. água potável. Podemos ingerir água de coco também, mas com muita pacimônia, com muito cuidado, porque não podemos exagerar também na água de coco. Muitas pessoas pensam que para se hidratar é só com água de coco, porém, não. Temos que exagerar principalmente em águas, em água mesmo, certo? A gente pode também, para auxiliar na hidratação, o consumo de frutas que são ricas em água, como melancia, melão, certo? A gente tem essas frutas que são mais ricas e que a gente pode estar consumindo, porque também são leves, nos auxiliam nesse calor, para que a gente possa realmente estar aproveitando a folia de uma forma saudável e assim, da melhor forma para que a gente não venha atrapalhar a nossa festividade. Rodrigo, quero te agradecer pela tua participação, pelas orientações tão importantes, pois é isso, minha gente. Com essas dicas preciosas, a gente vai encerrando nossa participação por aqui. Então, você que ainda vai cair na folia, vai para o Cafuçu hoje, vai para o Carnaval Tradição durante o final de semana, vai viajar. Então, fica atento com o que você vai se alimentar, com o que você vai ingerir e curta com bastante responsabilidade o seu Carnaval. Volto com você, viu, Marília? Tá aí, minha amiga, e ela tá combinando comigo, viu, gente? Olha, ela tá de rosa, eu tô de peruca rosa. Eita, a gente tá toda combinando hoje, Gabi. Beijo, obrigada, viu? E olha, deixa eu...